Eita como gosta dessa vida MC Reizinho na voz Entendeu ou não entendeu? Bota a vida velha, na sua vez são mais safadinha Me chama de erro, mas quer errar todo dia Não foi feitiço, não foi chá Ela achou que ela veio procurar Tentar com mudança, convocar as amigas No tubo de lança, ela se anima Piranha quer jogar Joga pra lá e pra cá Tentar com mudança, convocar as amigas No tubo de lança, ela se anima Piranha quer jogar Joga pra lá e pra cá Se a vida é rasa, porque ela se afoga Se sente feliz, dando rolés e te encoroga Eu gosto dela, porque ela é nenhuma Sempre que eu chamo, ela brota na bateta Tentar com mudança, convocar as amigas No tubo de lança, ela se anima Piranha quer jogar Joga pra lá e pra cá Tentar com mudança, comenta com mudança Tentar com mudança, convocar as amigas No tubo de lança, ela se anima Piranha quer jogar Joga pra lá e pra cá Bota a lá e pra cá Bota a vida vem, na sua vez só mais safadinha Me chama de erro, mas quer errar todo dia Não foi feitiço, não foi chá Ela achou que ela veio procurar Tentar com mudança, convocar as amigas No tubo de lança, ela se anima Piranha quer jogar Joga pra lá e pra cá Tentar com mudança, convocar as amigas No tubo de lança, ela se anima Piranha quer jogar Joga pra lá e pra cá Tentar com mudança, convocar as amigas Se a vida errasa, por que ela se afoga Se sente feliz, dando rolez de coroa Eu gosto dela, por que ela é nenhuma Sempre que eu chamo, ela brota na bateta Tentar com mudança, comenta 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 comenta, convocar as amigas No tubo de lança, ela se anima Piranha quer jogar Joga pra lá e pra cá Tentar com mudança, convocar as amigas No tubo de lança ela se anima Piranha quer jogar Joga pra lá e pra cá